E galerinha do canal, bebê beleza? Aqui é o canal do Diego e Diogo, galo combatente, galera, que é galo de raça. Então, galera do canal, hoje vou apresentar meus galos de novo pra vocês, galera. Eles estão ali, galera, né, jantando um pouco. Mas, galera do canal, aquela galinha, galera, ali, meio... Quer dizer, meio não, né, ela é laranja, ela não tá pondo, galera. Já a outra já tá pondo, a outra tava pondo, né, quer dizer, desculpa aí, tava pondo, né, tava, mas não tá mais, né? Eu não sei que problema é esse que tá dando a minha galinha, né? Vamos ver, né, porque nem... Acho que eu vi no YouTube que disse que dá um mês, galera, um mês, pra as galinhas começarem a pôr. E aqui, galera, já é outra galinha branca, né, muito linda essa. Mas aquela lá, galera, muito bonita também, galera, entendeu? Muito bonita também. Galera, minhas galinhas, galera, elas são criadas na ração, né, Mas também na ração, na fruta, na verdura, até folha de batata, de lhama, essas coisas a gente dá. E aqui, galera, é minha cachorra que tava passando mal aqui, mas não tá mais não, tá? Ela tava vomitando, né, no outro vídeo aí. Vomitando, mas deu hepatóxia, galera, remédio, né, passado aos veterinários. Salve, galerinha do canal, tô aqui com um franguinho, né? Não sei que raça é esse franguinho. Isso aqui perturba demais, galera. Galera, ele aqui, ó. Calma, rapaz. Né? Ele tá ganhando a cor branca, né? Deixa eu deitar ele aqui, porque ele é muito avoroçado, né, fujão também. Na verdade, tem dois franguinhos, galera. Dois franguinhos, né? Aqui, ó, dois franguinhos. Acabou de comer esse aqui, só que... Só que tem oi de gulo, galera. Tem oi de combi. Quer comer... Comer dos meus cachorros, galera. Aqui. Dá um salve aí. Dá um salve pra rapaziada, rapaz. Eu não... Na verdade, galera, eu não sei quem é uma galinha e um galo, galera. Na verdade, né? Eu não sei quem é uma galinha e um galo. Né? E vou pegar aqui também o galo combatente pra vocês, tá bom? Olha lá. Salve, galera do canal. Aqui é o meu galo combatente, que eu tô apresentando aqui pra vocês. Né? Ele ainda não tem nome, galera. E quem souber de um nome aí bonito pra dar o meu galo... Galera, quem souber o nome aí pra dar o meu galo aí, galera, Eu vou aceitar, tá bom? Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação Pra eu perder nenhum vídeo novo do canal, galera. Tá aqui, né? Nosso franguinho, né? Olha lá, bonitão, galera. De raça. E também vou pegar a galinha aqui, galera. A garra de galinha combatente, né? Mas ele tá aqui bonzinho. Tá aqui bonzinho, galera. O galo combatente. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ele aqui, galera. O outro tá ali comendo, galera. Então, galera, o canal... Ele aqui, né? Um galo de raça. E também tá crescendo uma espora aqui, galera. Mas que galo sujo, rapaz. Olha lá. Tá crescendo uma esporinha nele. Porém, galera, ele é novo, né? Ele é novo, galera, ainda. E sempre faça assim, galera. Pra abrir as peninhas do seu galo, né? Mas tá bem bonitinho. Salve, galera, no canal. Tô aqui com outra galinha, galera. De raça, né? Combatente. Tá aqui comigo, galera. Tem outra branca ali, Victor. Eu vou apresentar aquela branca, galera. É difícil pegar essa, hein? Ela corre demais, galera. Mas eu peguei, né? Tô gravando um vídeo sozinho também, né? Mas tá aqui, galera. Tá ali também. Minha criação já vai entrar, galera. Porque já tá querendo chover ali, ó. Já fechou tudo. Então, tô aqui, galera, entendeu? Com minhas galinhas de raça, né? Tô aqui com elas. Galera. Que é muito bonita, galera. Peninha tudo bonita. Eu vou apresentar... Galera do canal, essa aqui é a mais fácil de pegar, galera. Né? Mas pra dar controle, essa galinha aqui é um pouco difícil. Aqui também, galera, é uma galinha combatente. Barbuda, cocô-resteu. O meu galo também é cocô-resteu, galera. Aquele galo combatente. É cocô-resteu. Já tá ali do outro lado. Tem que pegar os dois ali. Galera, se inscreve no canal. Ative o sininho da notificação, galera. Não perde nenhum vídeo do nosso canal, hein? Porque o nosso canal, junto com vocês, vai crescer muito, galera. Vai crescer muito, né? Que é raça pura, galera. Raça pura. De combatente. Tá aqui. Né? Comer agora, eu já vou botar de volta no galinheiro.